Fala, meus tesudos e minhas tesudas! Eu sou Camila Roçado e bem-vindo mais um Piranou! Então, galera, eu vou trazer pra vocês de novo, né? Fazendo comprinha pela primeira vez na casa nova. E é isso aí, eu e o Thiago, a gente veio só com açúcar e com sal. Que nem arroz e feijão a gente tem. Então a gente vai fazer umas comprinhas hoje básicas, que é tipo, não vai ser a compra do mês. Mas, tipo, limpeza, a gente tava com bastante produto. É mais comida mesmo. E algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer, né? Deixa o like pra irmã, se inscreve no canal, rumo a um milhão de inscritos, gente. Ai, meu Deus do céu. Aí é isso, irmãs, vou no Guarabara mesmo. Apesar de morar do lado do supermarket, tem o açaí aqui. Mas o Guarabara sempre tá em promoção, melhor ir lá no Guarabara. Continua assistindo o vídeo. Chegamos! Dá oi, irmão. Vamos fazer nossas comprinhas. Primeira compra da casa nova. Tá linda, linda. E é isso, birinhas. Nossa, esse Guarabara aqui é igual um shopping. Enorme. E do nada, a gente entra aqui na Casa e Vídeo e vamos acabar levando um ventiladorzinho. Porque estamos precisando. Agora sim, estamos já dentro do mercado. E vamos às compras. As comprinhas de casa. Pra lá, né? Que recado, amor? Eu só valorizar as gordinhas que a carne tá cara. Ai, tchau. Chegamos na sessão de feijão. Qual, amor? Feijão Copa, que caldo. Qual o Brasil? O máximo tá 7,80. Olha o nosso. Arroz. Tio João. 27,95. 32 reais. Muito caro arroz. Socorro. Ai, o máximo tá 20 reais. Carreteiro é branco. Não, não. Arborizado. Onde tem arroz branco? Comenta aí, vocês preferem arroz branco Arroz arborizado. Eu como arroz, meu amor. Qualquer tipo de arroz, eu como arroz. Eu adoro arroz. Boca foi feita pra comer. Vamos levar esse. 19,45. Ouro não abre. Calma. Uh! Só que eu volto. Trancamos. Vamos levar o máximo também. Já queira levar o feijão máximo. Dá o mesmo preço. 19,95. Levar o vício. É, caquinha. Fala. Farinha. Farinha pra fazer farrofa. Farrofinha pronta de garota. Tradicional. Ai, eu queria apimentada. Não tem, né? Tradicional. De milho, banana. Ai, Belena, com passos. Para tradicional, então. Ih, não, aqui. 4,65. Ali tá mais barato. E ó, que tá 3,29. Baconzito. Vem. Bandejinha de peito de frango. De felezinho. 10,98. Duas, né? Não dando de ideia se ela tá mais barato. Tá 9,98. Vamos trocar. Eu, Thiago, a gente é viciado nesse hambúrguer aqui, ó. Da Montana. É, ele é muito bom. A gente leva esse aqui grandão. Carne bovina. Esse aqui é o que é tudo misturado. A gente leva só o de carne bovina. E a carne também é bem maior. Vai quantos? Uns. 8, 6. Deu 25 reais. 39,14 hambúrguer. Grande. E é muito gostoso, gente. Sério. Vale a pena vocês provarem. É muito bom. A gente já come já há um tempo esse. Vou pegar agora o macarrãozinho de garota. A gente gosta do galo. Aqui, amor. Pode cortar um. Ah, esse aqui é muito grosso. Uh. E realmente a gente compra... Aqui o 10. Aqui o 8, 9. 10, 10. Achei o 8. Ah, esse pene integral tá barato. O 4,15. Adoro comer esse penezinho com um molhozinho de atum. Lembra um macarrão para curto pra fazer uma macarranésia, um negócio, não é? Ah lá, o do galo. Ali, 4,98. Vou pegar nosso miodinho nosso de cada dia. Sábado, dia que tá com preguiça de fazer comida. Botou um queijinho ralado. Faltou um hambúrguer. Tá maravilhoso. Gente, a gente considera meus filhos que tá na hora de fazer a manutenção. Eu tô tendo tempo de cuidar de mim. Sabia que lá no Inflate for Rir a galera só gostava de galinha? Ninguém gostou de carne, só eu. Vocês, gente, vocês tão doido. Qual o sabor preferido de vocês? Carne ou galinha? Comenta aí. Não, gente, mas tem que ser de carne, gente. É muito mais saboroso. Carne. Tá bom. Olha, leva logo 6 pra fazer par. Queijinho ralado. E, ó, R$3,99. Uma coisa que eu não ligo pra marca de queijo ralado. É que eu tinha que ligar. Eu dou mais sorte de pegar uns queijos bons. Tá bom, né? 1, 2, 3, 4, 5. R$3,99. Esse aqui é quanto, hein? Eita, 10. Estamos na área do biscoito aqui agora. Quer levar esse aqui fechado não, amor? Esse triunfo aqui, de água e sal, ele é gostosinho. Pra comer com... Rica, já. Ele tá R$4,49. Tem outro. Levar um azeitezinho de garota. Deixa tudo a ver. Ó, vamos gravar fazendo nossa primeira janta. Tiago vai ensinar a fazer o pudim dele. Eita, na promoção. R$4,87. Valeu lisa. Dois, né, amor? Cara, olha, é uma coisa que rende muito lá em casa. Porque eu e Tiago, a gente usa muito pouco óleo. Graças a Deus. Promoção, viado. Promoção. Promoção. Correu aqui, ó. Gritou. 7,98. 7,98. Linguizas. Dá licença. Eu quero. 7,98. 7,98. Pega, amor. Corre, amor. Comendo mosca. Aqui, amor. Vai. Você que ainda tu não aproveitou. Tá fazendo cobra de garota. Churrasco, pô. Leva mais, mô. Leva mais. Tô aqui no Guanabara. Vai dar tudo e vem pra cá que tá acabando, hein. Vai dar tudo e vem pra cá que tá acabando, hein. Vai dar tudo e vem pra cá que tá acabando, hein. Vai dar tudo e vem pra cá que tá acabando, hein. Vai dar tudo e vem pra cá. Estamos agora no Sessão dos Temperos. O resto eu amo. Alho frito tá aí, hein. Ah, tem o alhozinho que eu ganhei. Pode usar hoje, experimentar hoje. Um pipoquinha de pete de pneu. Realmo está na promoção. Cadê? Ó lá. 6,99. 9 reais essa aqui. 9 reais essa aqui. Cadê o molho de tomate de 1 real? 1,69 tá caro. 99,00 tá. Uhul! Só entra esse aqui lá em casa. Que eu te dou obrigado. E muito, porque o Thiago gosta de extrato de tomate com comida, né. Comida com molho de tomate não. 2, 4, 6, 10. Você não bota, tipo assim, usa isso com comida. É, tipo, entendeu? Não. Você gosta de muito, tu usa muito, de tudo. É muito o que acontece, né, só. O pessoal confunde molho de tomate com o extrato de tomate. Molho de tomate é mais ralo, né? O molho é mais ralo. Porque o molho é a polpa da fruta, ele já é molho, você não tem que botar água. O extrato, que é aquele troço mais grosso, aí tu mistura e sobe com água. Tá, é por isso que usa muito. É por isso que tu usa muito, porque ele já é molho. Eu ia dizer, aula com o professor Thiago. Saúde com molho de tomate, eu vou achar desse. Tava 2, 2,99. Sardinha com molho de tomate. Chegou a minha sessão de papo e gênio. Personal VIP tá 12,98. E o Elite é a mesma coisa? Elite tá quanto? Cadê você do Elite? Elite pague 5, leve 16. Vai ser isso aí. Boa. Ai, ai, tá acabando. Gente, isso aqui é muito bom pra botar no vaso sanitário, sério. Vale muito a pena investir. Eu conheci através da minha amiga. Eu conheci através da minha amiga, Tati. Caraca, o banheiro fica empecheado. Isso aqui é um gelzinho. A gente aplica dentro do vaso. Pode dar várias descargas que demora. Rende muito. Essa aqui tá mais barata. Levar essa aqui. Cara, é muito bom. Rende muito e deixa o nosso banheiro todo tiroso. Tem que levar agora aquele negocinho que mata os insetos. Que dentro da minha casa habita uma floresta. Olha lá, repelente. Tem que levar, né? E é terrível mesmo. 7,75, tá bom. Esse aqui. Esse aí. Repelentezinho. Quer levar um repelente? Isso aqui tá quanto? Que bota no quarto. Baigão. Não, já foi. Tudo já foi. Pronto, mas agora só os legumes, só. É, o pão, o queijo, o preço sim. É claro. E agora a parte da padaria. Um pãozinho. Um pãozinho pros Vita. Aquele outro pão que eu adoro. Com manteiguinha. Hum, chega uma pega da Rete. Tá valendo o portal 11,98. Deixa eu botar na comida também. Eu fico sempre olhando. A 28 de março. A data de validade. Porque acaba muito rápido. Ó, 30 de março. Vou levar o de baixo. Porque rende mais. E tá só 4,59. Se eu achasse 2 de abril. Vou levar o do dia 2 de abril. Troco com o dia 30 de março. Repara isso, tá, gente? Pra vocês forem comprar pão. Que a data sempre é muito perto de vencer. 2 de abril, acho que é o mais... É. Pão de milho. Eu amo isso, cara. Com manteiga. 26 de março, 29, 29. 30 de março, talvez? Só até dia 29? Então vai dia 29 mesmo. Pãozinho de milho. Pra encerrar essa sessão, uma bisnaguinha. Mesma coisa. Primeiro de abril. Acho que é no primeiro de abril mesmo. Agora o requeijão. Salsicha, bagulho, rampa de forma. É, não tem espaço no freezer. Dá chique de carne, tirasco. Outro vício. Requeijão. Cadê o vigor? O vigor geralmente tá na pessoa... Ah, é 5,99. Vigor tradicional. Trama. Amor. 3, 2, 3, 4. Tá bom. Finalizando aqui com os legumes, cebolinha e alho. Deixa eu levar um pouco porque tem aqueles alhos, né? Que eu ganhei. Tá difícil motivar a cebola? Olha aí, aqui. Ah, mas... Assim? Fantástica? Fantástica protege ela. Aqui, essa aqui, ó. Essa aqui. Sei que acho que tá tirando a casca, amor. Aqui, essa aqui, ó. Tá bom. 3. Tem dificuldade pra destacar? Hã? Tem dificuldade pra destacar? Eu tenho. Não gosto não. Não é problema não. Não é problema não. Segurei a bícara de dente. Vai, amor. Filma aqui, você não vai botar no de carro. Ai, quase que cá. Então é isso, tezudas e tezudos. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já sabe o que fazer pra irmã, né? Deixa o like pra mim. Se inscreva no meu canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica de olho aí que vai sair videozinho de hoje eu não tô indo. Até o próximo vídeo. Tchau!